Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Vô da Coruja. Eu estou aqui nesse momento na rua Antônio Maria Cardoso, em frente ao Consulado Brasileiro, centro de Lisboa. Quero trazer uma dica importantíssima para vocês. Não venha, você que está vindo aqui para Portugal, ou você que mora aqui em Portugal, não venha resolver absolutamente nada aqui no consulado. Que não seja marcando dia e horário pela internet, no site do consulado. Muita gente vem aqui, chega aqui às vezes pela manhã cedo, vem de outras cidades, inclusive aqui de Portugal, e chega aqui no consulado e não é atendido. Por quê? Porque não fez o agendamento previamente pela internet. Então faça o seu agendamento antes de vir para o consulado. Qualquer coisa que vier a fazer. Pode ser, por exemplo, tirar... Pegar uma autenticação de documentos, tá? Ainda que você venha autenticar o documento, qualquer documento que seja, por mais simples que seja, você tem que marcar, agendar previamente pela internet. E outra, quando você agendar, você tem que imprimir o agendamento. Não venha para cá, trazendo foto em celular, foto no telemóvel, para apresentar aqui na entrada, que eles não deixam entrar. Então, faça o seu agendamento no site do consulado. Seja o que for que você vier a resolver aqui, tá bem? Imprima, e aí sim, de posse do documento impresso, do agendamento impresso, você se dirige aqui ao consulado. Tá bem? Chegue antes do horário marcado, do horário estipulado, para que você justamente não fique sem ser atendido, não fique sem ser atendido. Volto a dizer, muita gente vem para cá confiando que vai ser atendido, vai ser atendida, tenta ainda questionar com o segurança, inclusive o segurança é português, ele não deixa entrar de maneira nenhuma, não tem acordo, não tem negócio, tá? Agende previamente na internet, no site do consulado do Brasil, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, e aí sim, depois de imprimir o seu documento, você vem e se dirige aqui para resolver aquilo que você tem para resolver, tá bem? Pessoal, eu quero pedir mais uma vez aí, faça a inscrição aqui no canal, tá bem? Deixe o seu like, acione o sininho, tá bem? Para você ser notificado, ser notificada todas as vezes que eu postar aqui um novo vídeo, tá bem? Então, um forte abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.